A CIDADE NO BRASIL Espero que dance tão bem enquanto se veste. Só tem um jeito de descobrir. Você e eu não somos tão diferentes. A gente é a Argyle. Uma ajudinha? Chegando. O livro é fenomenal, querida, mas... E depois, o que acontece? O nome disso é suspense, mãe. Ellie, está inventando desculpa. Olha, tem um gato ali. Meu Deus, você é incrível, Ellie Conaway. Autora da série Argyle, Ellie Conaway. Eu sou muito seu fã. E me diz o que você faz. Espionagem. Pode autografar meu livro? Deixa comigo. Eu adoro esse livro. Vem. Quem são essas pessoas? Espiões de verdade. Por que eles estão atrás de mim? Porque você é uma vidente sensacional, Ellie. O que escreveu no seu livro novo aconteceu e você mexeu no vespeiro que nem sabia que existia. Eu estou numa grande encrenca, mãe. Não vem me dizer que está usando drogas. Quero todos os agentes atrás deles. Preciso que ela escreva o próximo capítulo. Eu odeio esse gato. Cara, eu odeio esse gato. É hora de você conhecer o verdadeiro agente Argyle. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amém. Olá.